Regi, por que o Tony não foi para a Fórmula 1? Uma boa história, mas para ir para a Fórmula 1... Ele falou aqui de o lugar certo na hora certa. Talvez tenha faltado isso para ele. Não sei qual era o lugar certo, nem o tempo certo. Foi quando você estava em Mônaco. É, mas na verdade foi assim, eu fui... Exato, eu fui para a Europa em... 93. 93. Na verdade a história foi, eu estava no cartódromo. Final de 92 eu tinha corrido de Fórmula Chevrolet. A gente já desconhecia, na época eu já ia lá. Vocês já me ajudavam para caramba lá no Plânio e tal. Com a equipe da Arisco, que era o Rubem, já estava de Fórmula 1 e tal. E a equipe era do Rubão e do Rubinho e acabou a equipe. A Arisco parou de... Eu estava sem emprego, eu estava dando aula de kart no cartódromo e ia pensar o que ia fazer. E na época eu nem tinha celular. Estava no cartódromo numa sexta-feira, me chama... Meu preparador, o cartódromo na Interlagos, os preparadores de motor, tudo em volta ali do cartódromo. Desce um dos meus preparadores e fala assim, Tony, estou telefonando para você lá na Araçá. Quero... Pô, mas estou dando aula. Diz que é o Nelson Piquet. Falei... Tá bom, filha da puta. É o Boa lá, oi? É aí, hein? Cara, fui lá, atendi o Nelson e falou, Tony, tudo bem? O Nelson, fala lá, quem é, porra? É o Nelson. Falei, pô, Nelson. Falou o seguinte, eu tenho um amigo na Itália que tem uma equipe de Fórmula 3 e ele me ligou procurando um piloto, que ele quer um piloto brasileiro, que sabe que o piloto brasileiro é bom, não sei o que, não sei o que. Caralho. E eu recomendei você. Eu falei, tá bom, mas... Não, é para ir fazer um teste. Você precisa pegar um avião hoje. Caralho. Eu falei, mas pera, primeiro, que eu não tenho dinheiro. É uma coisa do Nelson, assim, né? Não, vai, tá aqui, ó. O telefone, esse cara tá aqui, ó. Pô, eu voltei, louco, liguei para o Rubão, falei, tio, o seguinte, velho. Impresta aí, mas... Não, o Nelson ligou. Não, vai. Comprou a passagem para mim, o Rubens foi lá, escreveu num papel lá, vá bem, né, tu tô bem, né, não sei o quê. Peguei o avião sexta-feira, cheguei em casa e falei, mãe, tô indo para a Itália, minha mãe. Falei, para, moleque, vai aonde? Vai para o Guarujá com os amigos fazer festa, né? Tá arrumando desculpa, né? Com certeza, vou para a Itália. Eu vou para a Itália, tem um teste lá, que eu contei a história, e no domingo eu volto. Porque o teste era sábado, eu ia chegar sábado de manhã lá, 12, 14 horas de voo, fudido. Testado e voltava? É. Caralho, irmão. Puxa, desci lá, desci em Roma lá, me pega o dono, eu contei a história para vocês já. O dono da equipe chegou lá, um cara, você acha que eu sou pequeno? É. Cabelão rapado, assim, ó. Não tinha três dedos o cara, já, terno e tal, me pegou. Depois eu conto a história dela, não, era da máfia lá, máfia. Caralho. Foi preso depois. Que beleza. Foi me buscar, velho. Foi me buscar, me levou para mim e falou, vou te deixar no hotel, descansa aí umas duas horinhas, e eu venho te buscar. Beleza, sábado da tarde, duas da tarde, cheguei na pista, nunca tinha visto a pista e tal, assistindo os caras treinar. Pô, agora é sua vez. Me botou no carro, dei, sei lá, oito voltas. Você não conhecia o carro, não conhecia porra nenhuma. Nunca tinha andado no carro e a pista também não. Caralho, Antônio. Uma forma três. Uma forma três. E dei oito voltas e me chamou para o box. Não tinha rádio, na época era a placa. Parei e falou, pode descer. Falei, caralho, foda-se. Fiz merda. Não bati, pelo menos. Então ele falou, eu quero te contratar. Você foi oito décimos mais rápido que os... Todo mundo. Tinha quatro italianos lá, dois dias lá. Falei, ah, legal, então é o seguinte, eu posso te garantir, a temporada de Fórmula 3 está paga. Você não precisa se preocupar, mas você precisa se virar com casa, carro. Falei... O resto tem que ter tudo. Uma malinha de dois dias. Falei, não, beleza, então é o seguinte, eu não tenho grana, eu vou ter que pedir, sei lá, vou voltar, falar com alguém, tentar arrumar um patrocínio, porque eu não tenho dinheiro para viver. Falei, não, não, então foi o seguinte, você pode morar na oficina, a gente tem um quarto lá em cima do meu escritório, não sei o quê, tem banheiro, não sei o quê, fica lá. Beleza, falei, então tá bom, então quando que eu volto? Falei, não, você não volta. Você ia ficar com a Mari dois dias. Não, eu falei, mas não tenho roupa não, eu vim comprar roupa e tal. Não, não voltei mais, seis meses depois. O que você falou para tua mãe? Eu liguei, mãe, vou ficar. Estou no Guarujá. Estou no Guarujá. Está bom, bagaralha. Morei na oficina, aí essa equipe, na verdade, era no começo do ano, aí deu a treta que descobriram que ele não era menino bom, a equipe foi suspensa do campeonato, e eu fiquei lá. E sei lá. Não, eu fiquei morando na oficina, aí nisso, um cara que, na verdade, ele foi muito legal, o Ernesto, eu tenho um carinho por ele, assim, não sei o que ele fez na vida, a história dos dedos eu sei, depois eu conto se vocês quiserem. Não conta, ué, a gente quer saber. A história do dedo, então peraí, vamos dar uma pausa. A Eliana fez até uma música dos dedinhos. A história do dedo é, em termos de, quando você entra para a família, um gesto de que você é um cara que... Leal. Leal, é só a tampinha do dedo, senhor. Entendi. Não tinha três. Vai cortar no toco. E ele falava para mim que, não, eu estava guiando o carro, ele contou a primeira história que ele me contou, eu estava guiando o carro na estrada, aí o carro capotou. Eu esmaguei os dedos. Não, eu botei a mão na hora que estava capotando, mas peraí, gente, a mão da janela era essa. Eu perdi, o carro virou e eu perdi os dedos e tal. Esse cara, aí eu conto. Aí eu falei, eu não tenho roupa, cara. Eu morava, a oficina era em Monza. Monza. Eu morava na oficina dele e falava, vamos comprar roupa. Não te preocupar, ele falava, não se preocupe. Falou, vamos embora. Me botou no... Tinha um M5, bola. Sem placa. Pesão, hein? Sem placa. Aí o Tony andava cheio de casaco, de máfia. Imagina, eu não tinha ideia, velho. Você imagina... É, você não sabia, cara. Bola, pegou o carro, foi um pavilhão naquela piazza do não sei o que, que só as lojas pica. É, Prada, não sei o que. A galeria... Não, para começar, eu era muito maior, eu era moleque, eu tinha 17 anos, velho. Eu não tinha ideia. Tinha noção, né? Muito bem, que eu não era um caipira, assim, que não sabia, menino de São Paulo, tal. Mano, bola, parou o carro. Não, mas a gente não tinha... Não tinha essa, né? Eu comentei esses dias quando a Laura Pausini foi muito na rádio da entrevista, eu lembro que ela chegava e tudo o Armani, assim, caralho. Mas bola, escuta a história. Caralho, puta, Paulo. Entrei na M5, entramos no carro, pá, chegou no meio da... Você imagina, sei lá, a Shopping Guatemi, Faria Lima. O Oscar Freire. Não, o Oscar Freire. Parou o carro, ligou o pisca-alerta no meio da rua. Não tinha vaga. Parou na fila dupla. Fila dupla, desce. Desceu do carro. Não, desceu comigo, Laura. Falei, não te preocupar. Entramos na loja, falou, ô, fulana. Roupa pro menino aqui. Roupa pro menino. Beleza, eu me envergonhava. A mulher, esse, 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 já fizemos. Pegou a sacola, foi embora sem pagar. Caralho. Porque eles tomavam conta lá do negócio, entendeu? Que já mandava lá no bagulho ali. Porra, mas eu não tinha ideia, velho. Aí, beleza. Pode que não, né? Vamos pra história, né? É só que se morre por engano, né? Porra, sai de brincadeira. Exatamente. Eu nunca mais me esqueço. Na época eram os telefones, né? Aqueles que abrem, assim, flip-flip. Tava assim. Falando, guiando. Puta de um pau, velho. Italiano, eu lá do lado só. Aí, ele faz assim. Abre a janela e... Arremessa o telefone. Com o telefone. Tava, tava grampeado. Tava, achei que tava... Aí, abre o porta-luva. Pega outro. Bá, 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 bá. Falei, caralho, velho. Esse cara é louco. Ele falava, acho que, um determinado tempo, jogava fora. Não, eu não sei se tava escutando um bico, sei lá, bola. Não sei, velho. Para não rastrear. Mas no meio da estrada. Abriu a janela, vim três de mar. Caralho, irmão. Nelson Piquet te colocou numa legal. Legal, mandou. Valeu, Nelson. Obrigado. Você tomou um pipoco, irmão. Mas olha que loucura isso. Ele se ligou que ia dar merda. E a equipe ia ser suspensa e tal. Ele me chamou um dia e falou... Pô, eu dormia no escritório dele. Na oficina. Tinha um colchãozinho no chão ali. Ele chegar de manhã, eu botava meu colchão pra fazer e descia pra oficina. Ele se ligou que ia dar merda e ele pegou, sei lá, na época, 150 mil dólares. Antes de dar merda. E falou pra mim assim, ó. Eu vou te colocar numa outra equipe de Fórmula Opel. Que aí a gente começou... Que a Fórmula Opel era a Fórmula Chevrolet. Chevrolet. Que eu conhecia bem o carro. E era preliminar das corridas de Fórmula 1. Fórmula 1, claro. Você vai fazer cinco corridas. Obrigado por tudo, mas... Eu falei, caralho, beleza. Aí fui. Pra essa equipe... Pra morar na outra oficina. Mudei de uma oficina pra outra. Uma outra. Que é o Gianfranco, que é os caras da Tatus hoje. Entrei na equipe. Fiz quatro corridas. Eu perdi as primeiras quatro. Entrei na quinta etapa. Eu ia fazer até a décima. Na nona etapa, eu tava em quarto no campeonato. Caralho. Porque eu fui super bem aqui. Pera boa, eu conheci o carro. Porra, eu corria só nas pistas. Isso é preliminar de Fórmula 1. A gente chega em Hockenheim, minha última corrida. A equipe não tinha mais grana. Tinha porra nenhuma. Nisso já, eu... Pô, o Regi me levava na cabine. A gente já tava, né? Já tentando... Com o Braguinho. O Braguinho me chamava de beleza e formosura. Lembra disso? Beleza. Faço a pole em Hockenheim. Cari. Caralho. Pica. Sábado à tarde, feliz da vida. Mas minha última corrida e tal. Geraldo Rodrigues chega pra mim e fala assim, Tony, no paddock. Lá, o Gê falou... O Ayrton soube que você tá aí e quer falar com você. Eu falei, oi? Quem? 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 Isso, pra quem não sabe a história, eu tinha corrido na fazenda do Ayrton, na inauguração da fazenda, em 91. E ganhou dele. E tinha ganho a corrida dele. Deu um pau no Ayrton Center. E ele chegou em segundo. No pódium, ele falou pra mim, Tony, se eu tenho um puta talento, se algum dia você precisar de alguma coisa que não seja dinheiro, você pode me pedir. 91. Perdemos o contato. Era o Senna, caralho. É, porra. Porra. Regi, chama o Senna que ele falou que eu podia pedir pra ele. um boné da Nacional. Ele vai lembrar. Vai lembrar pra caralho. Beleza. Porra, fui. O Gê me trouxe uma credencial. Fui no paddock, sábado à tarde. Porra, cheguei no... Olha a ironia, né? No motorhome da McLaren. Aquelas portas... É, caralho, tô na nada. Pneumática. Sentamos lá. E aí? E aí, meu? Aquele jeito que ele falava. Tudo bem? Tudo bem e tal. Pô, como é que estão as coisas? Pô, tô largando na pole e tal, mas, puta... Essa é a minha última corrida. E... Depois o dinheiro acabou e tal. Falei, ah, pô, que problema. Boa sorte. Dez minutos de conversa. Não é que também o cara tinha... Ô, amigão, toma um café. É. Fui embora. Voltei pro nosso paddock, que é um pouco mais remoto. Que é uma barraca de camping. Exato. Um caminhão com a barraquinha de camping. Todo mundo voando lá comendo frango a milanesa frito com ovo. Cara, dá uma hora e meia. Então, a gente tá sentado, assim, dentro do caminhão. Acabado na porta, abre a porta. Quem é? O Senna. Chega pro dono da minha aqui e fala, Oi, boa tarde, eu sou o Senna. Tipo... Caralho. Falou, ninguém sabe quem é o Senna. Ninguém te conhece. Obrigado pela apresentação. Ninguém te conhece. Ele falou, quem que é o Gianfranco? Era o Gianfranco. Ô, tchau. Todo mundo quer ficar branco. Ele falou, virou e falou assim, Não, só passei aqui pra desejar boa sorte pro Tony, mas eu queria falar com você. Se eu fosse você, eu não mandava ele embora, porque ele é melhor que eu. Caralho. Virou as costas e foi embora. Eu fiz o campeonato inteiro aquele ano. Acabei em quarto no campeonato europeu. Esse dono da minha equipe começou a construir um chassis, que é a Tatos hoje, que faz todos os fórmulas Renault. Eu comecei a desenvolver um carro pra ele. E, infelizmente, em 94, o Senna morre. Perdemos o chefe. Quer dizer, olha a minha história. Porra. Nelson. Pô, pra mim, como é que eu vou reclamar da vida? Não pode. Estrela brilhou. Você entendeu?